Salve, salve galera, dia bonito aqui em Boituva, eu sou o Cauê Parra, instrutor de Pará, que dizem, vou conhecer a nossa vítima agora E aí brother, beleza? Tudo bem aí? Fala aí pra galera que tá assistindo porque você tá todo amarrado, equipado aí Tá tenso? Tá tenso? Deixa eu ver uma coisa, mostra a mão aí brother, olha como é que ele tá tremendo galera, vixe Maria Fala pra galera que tá assistindo aí, o que você veio fazer aqui em Boituva, irmão? Chega aí, chega aí Voltei pra galera que tá assistindo, brother, gente lá aqui, o bagulho é louco, muita loucura, é isso aí Só aí galera, ó, vou explicar mais ou menos como é que vai ser, a gente vai subir a 12 mil pés de altura, 260 km por hora É isso aí, Victor, beleza brother? Beleza, 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 não muito bem, vamos subir então, nosso brinquedo já tá ali, já chegou galera Vindo embora? Bora, 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 bora Aí, nossa, esse que é o ganho, nosso que não tá lá Ae brother, cuidado pra cabeça Vai, vim e dá um joguinho pra gente Vem dentro, jogue pra gente Vem dentro Vamos lá. 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 Vamos lá.